Oi rapaziada, bem-vindos sejas a mais um vídeo de loja, faltando muito pouco pra loja atualizada, já queria pedir quem é o Smith aí, que sempre acompanha os vídeos, já deixa o like pra fortalecer e se você é novo no canal, inscreva e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos de loja, beleza? Loja atualizada com sucesso, aqui nós temos rapaziada, Isabelle voltando pra loja, ela que tem vários estilos aqui, tem o gesto embutido aqui de transformação, ela muda de estilo, muito top tá, a skin da Isabelle, eu acho tryhard. Aqui nós temos o cajado do Astromestre, picareta dela por 800 bebocas, cristal voltando pra loja, mais um skin da hora por 800, eu acho que compensa muito, aqui nós temos o Broto por 1.200, Bronto né, desculpa aí rapaziada, é o Bronto. E aqui nós temos Pterodaptor, é o Azarelta dele por 1.200, picareta, mordescareta por 1.200, tá aí a batida pra vocês, e é isso aí rapaziada, essa é a loja em destaque, continuidade. Nós temos aqui Arremesso, voltando pra loja de skin de basquete aí, da temporada 4, mais ou menos old, né, por 1.200. Ameaça tripla também vem na temporada 4 por 1.200, enterrada, picareta deles aí por 800, Azadelta aí, tabela por 1.200. E aqui nós temos Boladão, esse gesto é da hora por 500, só no equilíbrio. E aqui nós temos Abstrato, voltando por 1.500, ele que tem dois estilos, tem esse estilo mais dark, que eu acho da hora, é bem sombrio mesmo, acho top rapaziada. Picareta dele, rolo, renegado, temporada 4, uai, só vê a skin da temporada 4, tá da hora, hein. E já na loja de área nós temos aqui, é, Ousada, né, voltando por 1.200, mais ou menos, dura bloqueio, essa daqui também, mais ou menos, mais da hora, moreninha por 1.200. A toda velocidade por 500, gesto do Naruto voltando, hora da mímica por 500 também, pipa por 500, olé, essa daqui é boa pra zoar, por 200. E essa é a loja de área, já na loja aqui continuou o do Andy Verde, Vi e Jinx aposentando na loja, a skin aí, japonesa ou chinesa, eu acho que é chinesa também, continuou na loja. E pacotão aqui em destaque, nós não temos nenhum, mas aqui no topo nós temos a Isabelle que voltou, a skin de basquete, muita coisa boa aí, mas eu quero saber de vocês, anota de 0 a 10, comenta aí, deixa o like pra fortalecer, é muito importante o like de vocês, pra cada vez aí o vídeo chegar em mais pessoas, beleza? E se for comprar alguma coisa da loja, usa a tag faísca, sem acento no i. Gente, muito obrigado mesmo, apresente cada um de vocês, falou, valeu e fui!